Eu tenho muitos amigos, eu tenho discos e livros Mas quando eu mais preciso, eu só tenho você Eu tenho sorte e juízo, cartão de crédito e um imenso disco rígido Mas quando eu mais preciso, eu só tenho você Quando eu mais preciso, eu só tenho você Tenho uma consciência em paz, tenho mais do que preciso Mas se eu preciso de paz, eu só tenho você Tenho mais dúvidas do que certezas E hoje, com certeza, eu só tenho você Eu tenho medo de cobras, já tive medo do escuro Eu tenho medo de te perder Eu tenho medo do escuro